Que dificuldade, que dificuldade. Olha, eu... Detalhe, detalhe, se errar uma das... Já era, né? Das 10, ou não souber, é buraco. E perde tudo. Perde tudo, né? Perde tudo. Então, tem duas coisas que eu queria falar aqui. Primeiro que eu acho lindo um programa, a tarde de domingo, falando de conhecimento, né? Conhecimento é poder e a gente precisa valorizar o conhecimento. Então, eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite de estar aqui, porque eu acredito muito que isso aqui ajuda as pessoas a entender que conhecimento é poder, é liberdade, é... E uma qualidade incrível. É, de uma qualidade. Eu acho que isso é importante para a gente estar mostrando para o nosso povo a importância da informação, né? Da informação, concordo com você. Muito bem colocado. Então, eu acho que eu não vou apostar a minha metadinha, que é, né? Até para poder ser um exemplo também de que a gente tem que saber parar na hora certa. Concordo. Então, se a gente pode dar alguns exemplos... Então, você não vai literalmente para o desafio final? Eu acho que não. A escolha é sua. Você leva 27.750. Obrigado! Parabéns, Rafael! Parabéns, você não vai para o buraco e ainda leva 27.500. Vem aqui e encerra o programa comigo. Senhoras e senhores, Rafael foi brilhante, chegou até o final da competição do Acesso de Ocaia. Muito obrigado pela sua participação brilhante. Ocai!